A falta de segurança também na Praia da Costa, porque isso aqui é bagunistante, turismo. Turismo em Sergipe é piada, turismo em Sergipe é piada, vou repetir, turismo em Sergipe é piada. É propaganda oca, é propaganda vazia, é propaganda enganosa. Olha aí a Praia da Costa agora, bota a matéria. Você já pensou em comer um caranguejo? Tomar um banho de mar? Se deliciar das praias maravilhosas do município de Barros Coqueiros? Aqui, Praia da Costa, Atalaia Nova, já pensou? É, mas a coisa é tão simples e tão maravilhosa assim. A falta de segurança no local está reinando. É o que afirmam alguns comerciantes e turistas que frequentam a Praia da Atalaia de Barros Coqueiros. É isso, a gente está sempre vindo aqui, mas hoje em dia está muito complicado vir para cá hoje, porque a violência está demais aqui na Praia da Costa. Está deixando a desejar, viu? Aqui o policiamento está devagar. As praias são maravilhosas, mas está faltando segurança para a gente, aí fica difícil. Juara trabalha de garçom em um bar aqui na Praia da Costa. Ele orienta as pessoas e pede mais segurança. Mais segurança. Levaram agora essa semana aqui, 150 reais de um colega meu, o dia todinho aqui, quando sai aqui, nego rouba aqui, que não tem. Passa um carro, em ano em ano, depois são polícia, né? Passa, quando a gente procura, não tem um aí. E aí é direto, faz até medo. Além das praias maravilhosas em Barros Coqueiros, existe também pousadas. Trabalhadores, proprietários estão temerosos, porque a todo instante são vítimas da violência. É isso? Isso mesmo. Aqui constantemente acontecem muitas violências. Nós trabalhamos com medo, porque tem clientes que vêm querendo ir embora, sem querer pagar a conta. Quando a gente vai cobrar, nós estamos ameaçados. Como até um colega da gente, que vai fazer dois anos agora em fevereiro, que morreu. Que estava cliente, o rapaz estava como cliente, e no final da tardezinha, por volta das seis, sete horas da noite, ele pegou e anunciou o assalto. Aí, nesse fato, o nosso colega não estava até de foco, que já tem dado foco, está comemorando o aniversário da irmã, ou da cunhada dele. E o bandido entrou tudinho, quando ele apareceu sem saber de nada, o cara pegou, deu um tiro nele, que ele acabou morrendo. E nós vivemos assim, com essa falta de segurança, pedindo isso, porque nós trabalhamos aqui com medo. O policiamento, aqui na Barra dos Coqueiros, por conta da companhia, ele está um pouco fragmentado, verdade seja dita.